Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado por dedicar seu tempo a mais esse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom, esse cara que aparece aí no cantinho da tela. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é sobre a tabela SAC no Excel, aquela tabela tão procurada para financiar imóveis, pois dá a falsa ilusão de que é melhor, simplesmente porque as prestações são decrescentes, tá bom? Mas no fundo a gente paga a mesma coisa que a tabela Price, por ser decrescente, a gente só muda a ordem aí, muda o momento que a gente paga os juros, mas em algumas situações é interessante para controle, tá bom? Já te convido a conhecer o nosso canal, www.exelforever.com.br, onde a gente coloca todas as planilhas que a gente desenvolve aqui, materiais e em breve muitos cursos, muitos conteúdos muito interessantes lá, tá bom? Então conto com a sua visita lá no nosso site. Vamos lá pessoal, dando sequência ao nosso vídeo. Vamos falar então do sistema de amortização constante, né? Que é a tabela, a famosa tabela SAC. Como eu disse anteriormente, você não tem nenhuma vantagem aqui nessa tabela de pagar mais ou menos juros, não tem nenhuma diferença. A grande vantagem aqui é que as prestações são decrescentes e isso dá uma sensação e traz um maior controle aí para a pessoa que está fazendo o financiamento, tá bom? Então vamos lá, para começar a construir nossa tabela aqui, a primeira coisa, vamos analisar aqui os dados, né? Do nosso exemplo, então vai ser um valor a financiar de 8.000, 10 parcelas, 5%, 5% a taxa ao mês, ok? Então vamos lá, você tem aqui de 0, 0, vamos fazer as parcelas até 10, ok? Então vou colocar um risquinho aqui, vou começar pela amortização. A amortização nesse caso é bem simples, nós vamos pegar o valor do empréstimo, dividido pela parcela, tá? Vai dar 800 reais, eu já vou fixar aqui o, já vou fixar aqui as minhas células, porque eu quero colar tudo para baixo, então amortização constante, então é por isso que tem esse nome sistema de amortização constante, olha só, a amortização vai ser sempre igual. Bom, se eu já tenho a minha amortização, eu já posso fazer o meu saldo devedor, né? Então, primeira coisa, eu vou passar o meu valor a financiar aqui na parcela 0, ok? Então eu posso falar aqui que o meu saldo devedor é igual ao total a financiar menos a minha amortização do mês, ok? Então eu posso, não preciso fixar aqui as células, vou colar para baixo, olha só que legal, já tenho o meu saldo devedor, bom, pessoal, eu posso também construir, fazer já o cálculo dos juros, né? Uma vez que eu tenho o saldo devedor e tenho a taxa, a taxa ao mês, então eu vou pegar igual ao meu saldo devedor vezes, saldo devedor do mês 0, vezes 5%, então eu tenho juros aí no primeiro mês de 400 reais, tá bom? Então, esta célula aqui vai descer e a célula G5, que é o percentual, tem que ficar fixo, então eu tenho que fazer o que agora? eu tenho que pegar aqui a célula vermelha, que é o G5, dá um F4, fixa a célula, nós temos uma aula sobre fixo a célula, na verdade são, é uma aula sobre referências, né? A gente pode, a gente explica melhor lá, tá bom? Então aqui, agora que eu fixei corretamente, eu posso colar até o fim, e aí eu tenho já os juros de toda a operação, tá bom? Bom, agora tendo os juros de toda a operação, fica fácil saber a minha parcela, é o valor da amortização, mais o valor dos juros, olha que legal, colando tudo para baixo, eu tenho o valor aí da prestação, da primeira até a última prestação, então perceba que as parcelas vão, elas são decrescentes, por isso que o pessoal gosta tanto desse sistema, porque você começa a pagar uma parcela maior e ela vai caindo, ou seja, você nunca vai pagar mais do que aquilo, e isso é muito legal, tá bom? No começo eu disse que ela dá falsa ilusão que é melhor, na verdade é a mesma coisa, eu tenho aqui a tabela price pronta com o mesmo exemplo, Olha só que interessante, a tabela price tem as parcelas fixas, né? Enquanto o saque, ela é decrescente, como eu havia dito, né? Então perceba que eles se compensam, né? Vamos analisar os juros, começa de 400 e vai a 49, no saque, os juros, 400 a 40 aqui, Olha só, diferença nenhuma praticamente de juros, tá vendo? Amortização constante, sempre 800 reais, e aqui na price é a amortização que varia, começa a menor amortização e vai aumentando, olha que interessante, então na prática não tem vantagem financeira nenhuma, a vantagem mesmo do saque é que você sabe que mais do que aquela parcela inicial, você não vai pagar, então você tem aí um controle maior e isso é verdade. Bom, então é isso aí pessoal, obrigado por dedicar seu tempo a mais esse trabalho aqui no canal, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, por favor deixe nos comentários que eu vou adorar saber, são dezenas de vídeos à sua disposição com diversos temas, e se você tiver alguma sugestão, por favor, coloque no comentário, se você quiser fazer algum contato com o canal, eu vou deixar todos os nossos contatos na descrição do vídeo, então é isso aí, se você gostou, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo que ajuda muito a posicionar no meu YouTube, grande abraço e sucesso, nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus